Porque direto só tem-me dois freitos a carregar Só que vou carregar mais ele O mês passado, ele carregou também E... Não, falta tão Falta o meu Eu marquei a mar E o fulgão que eu tinha que fazer com a sua vinheta E o nono Queria que ele perdeu esses freitos E o corda aqui de baralho, o azul O nono fez o Armando O que é direito? O nono fez o Armando É, ele vai perder os freitos Aí ó, senhor Pera, eu coloquei a roupa da sua cara E o carro que eu quero te falar Que ninguém me usa O que é o nome do carro da máquina? Ah, é certo Ah, é ontem E ontem? E ontem? E o nono?